recordando ea salve salve galera belezinha bad aqui mais uma vez e hoje vou trazer dicas de rogue como começar bem posicionamento ataque beleza tudo que você precisa saber sobre a classe em si para você se dar bem aqui nessa esse game né no dungeon board beleza então antes de mais tudo já deixa seu like e se inscreve no canal para dar um apoio se você quiser participar dos vídeos colar lá no twitter arroba bt café x tá bom que você vai além de aparecer nos vídeos você também vai estar me ajudando e fazendo companhia pra mim tá bom então vai valer muita pena beleza então pra começar eu vou entrar aqui nesse modo modo arena vou dar start aqui antes de mais tudo porque demora pra caramba pra iniciar né então é enquanto procura um game aí algumas coisas que a gente tem que saber é um jogo de rpg então classe faz diferença se você tá de ladínas você tem que entender o que ele é bom e no que ele é fraco todas as classes têm sua parte forte e tem o seu lado fraco beleza então você precisa entender e respeitar os limites de cada um por exemplo mago o mago é uma classe que dá dano de magia a distância ou seja se você ficar de longe você não vai conseguir dar dano nele ele vai te dar dano e ele não quer chegar perto de você então o que você tem que fazer é chegar perto dele para isso que funciona o modo furtividade ou stealth né então é assim que funciona o game e isso vale para todas as classes para todas as situações tem itens de cura tem itens de dano tem itens de alteração de ambiente que criam paredes que tiram a visão ou seja é smoke é uma uma pote que cria uma parede na frente então tem vários recursos dentro do game para você tentar criar vantagens você tentar criar estratégias para tirar essa parte ruim de certas classes então é assim que funciona o que um rogue quer um rogue quer chegar por trás da crítico e matar o mais rápido possível é isso que um rogue quer e é isso que é que nesse jogo funciona para o rogue você consegue ter muita versatilidade você consegue ter muito dano mas para isso você precisa criar posições e precisa criar vantagens bom é esse é o modo de de arena vai ter várias coisas aqui pra gente isso que o damage resistance eu acho que vou pegar esse pegar as melhores roupas aí pra nós também a inteligência inteligência estamina destreza estamina destreza estamina isso aqui isso aqui a holy damage critical strike critical chance tá o jogo vai estar para começar em 40 segundos então pegar esse pegar esse pegar o arquinho shadow damage shadow damage cold damage critical chance é isso que a gente quer e faltou flechas o jogo vai estar para começar em 40 segundos pegar o máximo de flash que a gente puder beleza faltou a gente vai querer primeiramente estacar a nossa força nossa cara inverteu tudo aqui estacar a nossa força e estacar a nossa estamina por quê? porque daí a gente consegue ter life steal e aí a gente consegue também entrar em modo stealth quando a gente conseguir uma kill faltou a calça cadê a calça? elemental resistance pegar esse aqui então basicamente a gente vai ter a nossa crossbow para criar vantagens ganhar distância e as adagas para finalizar então entrei em modo stealth aqui provavelmente eles vão ter um mago esse é o mago a gente vai querer dar esse combo aqui beleza a mesma coisa aqui charge backstab backstab entrou em pedrificação charge e backstab e assim a gente destrói o lobby isso funciona para tudo para todas as situações ele vai estar sozinho porque o time dele morreu depois dele ó o mago deles deu um help legal para nós estou com pouca vida fica a distância cadê? errei eu só vou entrar em combate em conflito enquanto só quando voltar meu stealth meu time é bom é o que está ajudando né eu acho que aqui não pega gente bom os caras já desistiu do game então ah inimigo cara eu jurava que era amigo velho o nickname do meu parça ficou na frente dele mas é isso sempre foca os magos e deixa os fighters por último porque eles são mais tank então esse é o princípio do rogue aqui belezinha ahn mano eu vou ficar de longe nossa meu time é bom cara ainda bem o maguinho já quitou como que não acertou como que não acertou vitória e é isso basicamente criar posições vantagens de posição e sempre focar o backstab possível tá bom porque é a maior taxa de dano do rogue essa é uma uma dica rápida que eu queria deixar aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado usei o modo arena aí como exemplo mas tem várias outras coisas aí também que vocês podem usar tá bom então explicando um pouquinho melhor você vai querer focar que com o rogue a força sempre pelo life steal sempre que você tiver na invisibilidade você vai querer focar na força e também a stamina que você vai evaporar toda vez que você matar o mob não é somente player nos mobs também contam como kill tá bom então é isso a inteligência você acaba causando flechas tóxicas que aplica poison à distância então se você estiver focando em arco é interessante como eu falei rogue é fraco à distância aí você estaria criando uma build focada nisso e a destreza a destreza a primeira tem dois níveis no primeiro nível você consegue roubar os inimigos no segundo nível você tem um double jump eu particularmente nunca usei esse double jump acredito que eu consegui usar mas eu acabei esquecendo de usar mas é isso foca a força foca na força e foca na estamina que é GG tá bom e o resto é estratégia estratégia com potions estratégia com com flechas estratégias com posicionamento com tempo até o timing é essencial para um ladino um assassino de alta precisão tá bom então esse jogo beneficia muito na questão de reposicionamento por criar várias mecânicas de sobrevivência você consegue bloquear você consegue criar distância ter um dash para frente você consegue mudar tirar a visão do inimigo mudar o ambiente criando paredes então esse jogo te beneficia muito na hora de você errar ter uma punição e conseguir ser vivo tirando é claro algumas coisas que estão desequilibradas que é o Death Knight com seu dano de áurea e de almas mas aí já uma coisa que não parte mais sobre o game é mais sobre balanceamento em si o que é justo ou não e eu acho que em primeiro lugar tem que estar diversão e o jogo está bem divertido independente de suas desavenças beleza então se você gosta de Hulk se você curtiu esse vídeo se você não me conhecia deixa aí esse like que vai ajudar pra caramba e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos se quiser aparecer nos vídeos cola lá na live também que grande parte dos conteúdos são feitos em lives também tá bom arroba betkfx vejo vocês no próximo vídeo valeu falou e até mais hein